E aí galera, tudo bom com vocês? É a Michelle aqui. Eu tô fazendo mais um Me Responde, faz muito tempo que eu não faço, né? Então lá na página do Facebook, agora sou eu, eu pedi pras pessoas deixarem perguntas. Tiveram várias perguntas de diferentes assuntos. Eu decidi pegar mais as perguntas um pouco mais pessoais sobre mim, sobre a minha vida aqui, sobre como é que tá sendo. Tem várias perguntas aqui, algumas pessoas perguntaram mesmo sobre o mesmo assunto, então eu vou respondendo a mesma pergunta. Então vamos começar esse vídeo porque tem bastante perguntas pra responder aqui. Ok, a primeira então a gente tem da Audrey Alberti. Me, qual foi a sua maior dificuldade em morar nos Estados Unidos? Ai gente, a maior dificuldade é ficar longe do seu país, né? Tirando a parte da saudade, então, dos amigos da família, que isso é muito comum, eu vou falar um pouco sobre a comida. E não que aqui a comida não seja boa, a comida aqui é muito gostosa. A gente é muito difícil recusar as comidas gordurosas aqui. Tem muito, é muito barato, sabe? E assim, é, eu acho que é, foi difícil assim manter o peso. Eu, né, eu vou muito pra academia, eu tento correr, eu tento comer saudável. Mas confesso pra vocês que eu deslizo bastante quanto a isso, eu tô tentando melhorar. Eu acho que então essa foi uma das maiores dificuldades, foi a questão da comida. De não ter aquele buffet em que eu coloco arroz, feijão, carne e salada, sabe? Aqui você vai comer fora, ou você come, né, no menu, você pede um prato de salada, ou então você pede uma massa, ou você pede um hambúrguer. Tipo, igual um restaurante normal do Brasil, tipo de jantar, por exemplo, você escolhe uma única coisa aqui, sabe? Não dá pra ter um prato variado, muito rico, com várias coisas. A não ser que você vá num restaurante mexicano. Mas enfim, vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Então, eu acho que essa foi a maior dificuldade que eu tive quando eu vim pra cá. Bom, a próxima é da Beatriz. Ela quer saber se eu já tenho em mente com o que eu vou trabalhar aqui. Então, eu falei, né, já alguns vídeos atrás, que os meus papéis finalmente saíram, e que agora eu posso começar a trabalhar. E gente, eu ainda não comecei a trabalhar porque, né, eu tô no Brasil em agosto e setembro, depois vou de novo em dezembro de casamento. Quem que vai me contratar? Quem que fica viajando, assim, o tempo todo? Então, por enquanto, eu ainda não tô trabalhando em nenhum lugar. Mas eu consegui receber o meu dinheiro do YouTube por causa dos papéis. Antes eu não tinha nem tocado no meu dinheiro do YouTube. Eu comecei a ter parceiros no YouTube, como vocês viram, que antes eu não podia ter porque eu não podia ganhar dinheiro. Então, mas eu não sei com o que eu quero trabalhar. Eu tô bem perdida, pra falar bem a verdade. Confesso que eu não sei se eu quero trabalhar na área de relações internacionais. Não sei, eu tô pensando, talvez, em tentar trabalhar numa faculdade, pra eu poder conseguir um ensino mais barato e fazer um mestrado aqui, talvez. O sonho é ser YouTuber, né, galera? Esse é, tipo, o sonho da vida, eu poder trabalhar como YouTube blogueira. É algo que eu tô apaixonada por fazer, que eu amo fazer pra vocês. Que ocupa muito tempo do meu dia fazer essas duas atividades. Mas, gente, o blog não me dá dinheiro nenhum e o YouTube me dá 60 dólares por mês. Sem parceria, né? Só pelo YouTube. Então, assim, vamos combinar que não dá pra se sustentar com 60 dólares por mês. Mas vamos ver, né, gente? Vai que eu cresço, assim, muito. E aí, viro só YouTuber. A próxima é... A gente morou juntos no Brasil, né, mas era na casa dos meus pais. A gente tinha uma diarista que ia uma vez por semana lá em casa limpar tudo. Meus pais pagavam as contas. Eu e o Brian, a gente tava falando, uuuh, belezinha, né? Então, assim, a gente começou a morar junto pra valer quando eu vim pros Estados Unidos. Eu acho que a maior dificuldade, gente, é a baguncinha do Brian. Confesso. Ele sabe, ele é um pouco bagunceiro e eu gosto muito de manter a casa organizada. Eu tento. E às vezes, tipo, tem roupa no chão ou... Ele não é tanto, assim. Ele já, né, desde a hora que eu me mudei pra cá até hoje, ele já é muito melhor. Ele sabe que eu gosto de manter a casa arrumada e ele me ajuda de vez em quando. Mas eu acho que foi isso, assim. Assim, eu começar a limpar a casa... Eu confesso que eu fui um pouco mimada nesse aspecto. Eu sempre tive diarista empregada em casa. Na época que a gente tava com diarista, né? Eu que lavava a louça lá em casa. Eu que lavava a roupa, né? Porque meus pais trabalhavam o dia inteiro. Eu tinha tempo mais livre. Então eu que cuidava dos assuntos diários da casa. E daí a diarista só fazia aquela limpa maior, assim. De banheiro, de cozinha, etc. Que eu não fazia. Mas, assim, aqui eu comecei a limpar banheiro. Eu comecei a limpar coisinha. A coisa que eu não fazia no Brasil. E eu tô fazendo isso sozinha. Justamente pelo motivo que o Brian trabalha e eu não. Então eu acho que é isso, assim. Mas nós dois temos um relacionamento tão gostoso, tão fácil. Quase não brigamos. A gente... não sei, assim. Parece que a gente foi feito pra morar junto, sabe? É muito fácil a nossa relação. Então não teve, assim, grandes dificuldades. Eu falei da baguncinha porque acho que foi uma coisinha que me pegou no começo. Mas eu já sabia que ele era bagunceiro antes de vir pra cá, né? Então tá tudo certo. Bom, a próxima pergunta... Quatro pessoas fizeram uma pergunta relacionada ao tema. Então eu vou ler as quatro perguntas e aí vou responder meio tudo junto, ok? Então nós temos... A Renata Araújo quer saber... Mi, quando você pretende ser mãe? A Tatiane Monteiro Sagante perguntou... Você pretende ter um filho ano que vem? O Pedro Guilherme Bandeira perguntou... Se eu engravidar, eu quero que meu filho nasça no Brasil ou nos Estados Unidos? E por último, a Tabata Rodrigues perguntou se eu pretendo ter filhos, se sim. Se eu posso dizer se eu vi alguma diferença entre a criação e a educação das crianças entre o Brasil e os Estados Unidos e como ficaria a questão das línguas em inglês e português. Então tá, bom, respondendo. Queremos ter filhos sim, gente. Isso com certeza. Não, não pretendo ter ano que vem, tá, gente? Eu ainda estou no processo do meu green card aqui. Eu já estou com a minha papelada, mas eu ainda não tenho green card. Green card é um processo de dois anos, mais ou menos, pra eu conseguir. Eu não queria ter filho antes disso. Eu queria poder estar alinhada numa carreira. Eu tô, tipo, longe de estar alinhada numa carreira. Então assim, eu acho... Os meus planos é que a gente tenha filhos quando eu tiver uns 27, 28 anos. Então daqui dois, três anos, mais ou menos, tá? Mas não, eu ainda não me sinto preparada. Eu acho que a gente ainda tem algumas batalhas pra vencer na nossa vida antes de começar a ter filho. Se eu prefiro que nasça no Brasil ou nos Estados Unidos, Ah, gente, depende de onde eu estiver. Se eu estiver morando no Brasil, eu vou estar no Brasil. Se eu estiver morando aqui, eu vou estar aqui. Eu não vou viajar pra que meu filho possa nascer em algum lugar. Questão de educação. Se eu vi alguma diferença... Gente, eu não tenho amigos com filhos aqui, ó. A única pessoa que eu conheço com filho é a irmã do Brian. Mas ela mora em São Francisco, então eu não tenho muito contato. Também não conhecia muitas pessoas com filhos pequenos no Brasil. Eu nunca tive muito contato, porque meus amigos estão começando a casa agora. Então, assim, eu ainda não entendo muito desse assunto pra poder responder. E quanto à língua, a gente vai falar português em casa. Eu e o Brian já combinamos isso. Os nossos filhos vão ser bilingues desde que eles nascerem. Vai ser português em casa e inglês fora na rua. Então, tá aí respondido as quatro perguntas pra vocês. Ok, a próxima pergunta é do Davi. Ele quer saber se quantos brasileiros que moram aqui a gente se conhece. Se a gente faz uma amizade mais próxima ou sem diferente. Gente, é mais próxima, tá? Eu conheci recentemente duas brasileiras que moram em Denver. A gente saiu uma única vez. Mas, assim, foi muito engraçado, gente. A gente combinou um piquenique. Eu achei que ia ficar lá uma hora, uma hora e meia. No fim, passaram três horas. Nós três, tá garelando, tipo, pra sempre. Eu acho que é mais próximo. Porque você tá num país, num outro país, cheio de americano. Os americanos são um pouco mais difíceis de fazer amizade. Não é difícil. É que pessoas da nossa cidade, eles já têm as próprias amizades. Eles não estão procurando novas amizades. Agora, os brasileiros que chegam aqui, essas meninas chegaram aqui faz pouco tempo. É, menos de um ano. Então, elas também estão procurando amigos por enquanto. Assim como eu. Então, a gente se conecta mais rápido. Porque aí a gente tem os mesmos pensamentos. A gente fala sobre a nossa vida aqui. Sobre como é que era no Brasil. Por que a gente veio parar aqui. Eu acho que é sim um pouco mais forte do que fazer amizade aqui com americanos, tá? E, gente, a última pergunta. Eu achei super legal do Alisson Almeida. Ele quer saber se eu tivesse a oportunidade de fazer tudo diferente. O que eu mudaria? Ou não mudaria nada? Gente, tem coisas que eu me arrependo do que eu fiz? Tem. Tem. Acho que todo mundo tem. Todo mundo tem arrependimentos. Tem. Tem coisas que eu não sei. Em inglês eu falaria I'm not proud of. Tipo, eu não tenho orgulho do que eu fiz, sabe? Erros acontecem. Se eu faria diferente... Gente, se eu fizesse diferente, eu talvez não estaria aqui com o Brian. Eu acho que se eu tivesse deixado de namorar alguém, ou se eu tivesse deixado de viajar pra algum lugar, ou se eu tivesse deixado de fazer relações internacionais... Tudo bem, né? Essas são grandes decisões que eu tô falando. Mas eu acho que tudo isso me levou a ir pra Taiwan. O meu último namorado antes do Brian foi um dos motivos por qual eu quis viajar e fazer uma experiência incrível na minha vida. O curso de relações internacionais fez com que eu abrisse minha cabeça e que eu decidisse ir pra Ásia. Eu... Sei lá, eu acho que todas essas pequenas ou grandes coisas que aconteceram na minha vida me fizeram ir pra Taiwan. E foi Taiwan que mudou a minha vida, gente. Eu teria ido pra Taiwan e conhecido o Brian. Porque se eu tivesse ido pra qualquer outro lugar, nunca teria conhecido o Brian. Eu estaria, sei lá, no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Provavelmente não seria youtuber, porque eu sou youtuber por influência do Brian. Nossa, minha vida estaria completamente diferente. E eu tô tão feliz com a vida que eu tenho. Eu tô tão feliz de estar aqui. Tô tão feliz de estar com o cara que eu amo. Tô tão feliz de ter o cachorrinho mais lindo desse mundo. Tô tão feliz com o jeito que minha vida tá se encaminhando. Tem coisas que eu ainda tenho que corrigir. Tem coisas que eu quero melhorar. Com certeza. Mas eu acho que eu tô no caminho certo. Tô muito feliz com tudo que tá acontecendo. Então eu não mudaria nada, porque... A mínima mudança poderia mudar completamente onde eu tô. Os meus objetivos. Com quem eu estou. Então... Eu sei que é um pouco clichê, né, essa resposta. Mas é que é verdade. É que é verdade. Cada uma dessas coisas que aconteceram na nossa vida nos levou a isso. Inclusive, uma das músicas que irá tocar no nosso casamento, vocês vão ver mais tarde, fala realmente sobre isso. Que sobre todos os ex-trabalhos, ex-namorados, ex-erros na sua vida fizeram você chegar àquele momento de estar com o amor da sua vida. Então... Eu acredito muito nisso. Então não, eu acho que eu não corrigiria nada, não. Beleza, gente. Essa foi a última pergunta. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma coisa mais pessoal aqui que eu respondi. Mas essa era a intenção mesmo do Me Responde. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vejo vocês no próximo. Um beijo. Tchau. Tchau.